Um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam Quem és tu? Te perguntarão de certo dia com ironia atroz Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz Eu sei quem és, és o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último, és o primeiro E de Judá, és o leão aldaz Tu és Deus forte, conselheiro Pai da eternidade e príncipe da paz Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões Eternamente és o mesmo Aleluia Aleluia Sei quem és, excelsa luz És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá E de Judá E de Judá És o leão aldaz Tu és Deus forte, conselheiro Pai da eternidade e príncipe da paz 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 Láluia Amém Amém A